Então, as energias mudam todos os dias, e com as energias, a sensação do sentimento. Bom dia, você está no canal Cristal, sua lua e estrelas, eu sou a Cristal, a tua cigana do amor, e agora, nesse exato momento, nós iremos ouvir dos ciganos, neste exato momento, quais são os sentimentos da pessoa amada com relação a você. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga, bem-vindos. Hoje, nós estaremos fazendo, como de costume, a nossa oração, para abrir a tiragem, para que haja proteção, que apenas energias positivas, espíritos de luz, estejam presentes. Porque os não-luz fogem da bênção da cristal, porque é que o amor é que prevalece. A luz, o brilho. Gostaria de saber de você, se você puder, quiser fazer isso com a cristal, o vídeo que eu postei, na quarta-feira, que eu abri uma nova playlist, com um vídeo dizendo, ela não sabia dizer não. O que você achou? É uma série de autoestima, de autovalorização. É um trabalho bem ligado à psicologia, para a psicologia, levando para a psicologia, porque leva em conta também o lado espiritual de cada situação da pessoa. Se você gosta desse tipo de assunto, eu gostaria de ouvir que você me dissesse, colocasse aqui nos comentários. É uma série que eu mesma, particularmente, sou super apaixonada. Olha, eu estou escrevendo os vídeos, então a cada vídeo, a cada texto, eu fico cada vez mais encantada e, às vezes, surpresa comigo mesma, né? Daquilo que eu penso, daquilo que eu faço, do quanto eu tenho orgulho do meu trabalho. E eu quero que você também dê a tua opinião. Você gosta desse tipo de assunto, autoconhecimento, autovalorização, autoconfiança? Você gosta desse tema? Porque eu vejo que, nas consultas particulares, muitas pessoas chegam até mim muito inseguras. Muitas vezes, sem saber que rumo tomar, para onde ir, não quero magoar ninguém, não quero isso, não quero aquilo. Mas e você? Onde é que você fica? Onde fica a tua mágoa? O que você precisa curar em você para poder curar o outro? Se você também tem curiosidade, deixe aqui nos comentários e não deixe de assistir. Bora lá? Vamos para a nossa tiragem. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, acionando o sininho em todas e receba a notificação sempre que novos vídeos forem para o ar. Hoje, nós estaremos perguntando ao Baralho Cigano, nesse exato momento que eu abrir este vídeo, independente de quando, hoje, daqui um mês, daqui um ano, daqui dez anos, a energia é válida. Qual é o verdadeiro sentimento da pessoa amada? O que sente agora, neste momento, por mim? Está magoado comigo? Está feliz? Quer me encontrar? Quer me ver? Quer me ver pelas costas? Enfim, vamos ver o que vem aí. Para isso, nós traremos a Cigana Esmeralda, a Rosa dos Ventos e a Cigana do Ouro, tá? Na contrapartida, ele, o poderoso chefe de mesa, o Vladimir. Vamos à oração, uma oração de gratidão que trouxemos a Deus nesses 21 dias. Aquela oração onde você deve orar, sentindo Deus e a vida pulsando em você. Então, vamos lá. Ó Suprema Amada Presença, dentro de toda a vida, agora e sempre, vivencie o eterno amor do seu coração. Eu, conscientemente, entrego meus veículos internos. E na unidade do Eu Sou, eu sinto a sua manifestação. Assim, me fundo com a natureza do amor do vosso ser, tornando-me um foco de puro amor em meu coração. Transformo-me na harmonia do meu verdadeiro ser, uma joia rara em sua coroa. Sua coroa de adoração. O caminho que transito na vida conduz unicamente ao amor. Meu veículo de luz irradia amor e transmuta o passado. Meu corpo físico, pleno de amor, chega a ser brilhante e invulnerável. E na chama da vida eterna, no coração, inclino o meu fogo sagrado. O amor em minha mente, com intensa devoção. O amor em meus pensamentos, sempre irradiando, assegura a expressão de seus pensamentos divinos. E reafirmo que Deus é o único poder atuando. Como eu sou, pensando, sentindo e recordando o amor. Sei que o Cristo cósmico está trabalhando através de mim em toda experiência, irradiando a todos os filhos do amor, amor, sabedoria, poder, pureza, cura, paz, transmutação e opulência. Nessa consciência despertada, despertado o amor, o amor do Pai e da vida expande-se para ascensionar. Meu espírito se converte, então, no Espírito Santo, aquele que a toda vida eu prometi amar e libertar. Com amor, eu magnetizo todas as bênçãos de Deus em mim. Eu sou o Espírito do amor, penetrando na forma visível e invisível. E com amor, eu irradio todas as bênçãos ao meu redor, até que seja atraído de volta ao indivisível. Eu sinto as pulsações do amor em toda a vida e a continuidade de amor em toda a experiência. Eu sou, ensinou-me, que tudo que alguma vez tenha conhecido o amor e a sabedoria, a paz e a consciência, tudo é amor. Eu nasci do amor. Eu sou o amor, evoluindo através do amor. E de regresso, acenderei no amor. Eu sou todo o amor. Eu sou grata. Assim seja, assim já é. Amém. Cigana Esmeralda, Rosa dos Ventos e Cigana do Ouro. Hoje, nesse exato momento, quais são os pensamentos da pessoa amada, os sentimentos dele ou dela com relação a mim? Nós vamos ver que tipo de energia essa pessoa desperta, que tipo de energia você desperta nesta pessoa quando ela pensa em você. Para você que vibra na energia da Esmeralda, da Rosa dos Ventos e da Cigana do Ouro. Também, o momento espiritual, que conta muito. Porque tem coisas que nem sempre são do nosso livre-arbítrio. Existem altos e baixos que acontecem para servirem de aprendizado, que fazem parte da nossa missão. Para você que vibrou na força da Cigana Esmeralda, Rosa dos Ventos e Cigana do Ouro. Neste exato momento, o que diz, o que traz o oráculo de amor? Talvez de conselho, talvez de declaração. falem o que acontece no coração. Falem o que acontece no coração amanhã, aquele dia super especial, que eu trago os segredos do coração da pessoa amada. É muito importante. Às vezes tem coisas que nós não compreendemos, mas que podem fazer a grande diferença no nosso relacionamento. Então, essa tiragem sempre nos mostra essa situação. Separar o terceiro deck, a Cigana do Ouro. O segundo deck, a Rosa dos Ventos. E nós vamos começar com o primeiro deck, a Cigana Esmeralda. Hoje à noite, eu trarei um pequeno short, tá? Para vocês. E amanhã, no final do dia, no domingo, eu sempre trago alguma viagem ou algum passeio que eu gosto de compartilhar para quem gosta de turistar como eu por aí, tá? Muito obrigada e vamos lá. Hoje, a energia desta pessoa está um pouco em baixa com relação a você. Tem algo que talvez machuque ou que de alguma forma doa. Talvez vocês estejam longe um do outro ou, então, realmente, energeticamente, por razões que vocês conhecem, afastados, né? A roda da fortuna, a roda da vida. Porém, a roda, enquanto houver vida, ela gira. Significa que, por mais que você esteja... Essa carta é muito relacionada ao karma. Por mais que o momento esteja embaixo, a roda, ela sempre continua girando. E, com ela, a energia de vocês. O momento espiritual, que é uma coisa que, né? É um momento de observar e receber as bênçãos divinas, tá? Por mais que vocês estejam, talvez, um pouco down aí na relação, no contato, saiba você que é um momento de muitas bênçãos, né? Então, se vocês não estão bem, vão ficar. Assim, já diz a roda da fortuna, hoje você pode estar aqui, amanhã você estará aqui no auge. E, assim, prova esta carta. O teu momento é de receber bênçãos divinas. Curas. Aqui é o anjo Miguel. Cortes, né? De energias negativas. Seguindo a esmeralda. Hoje, nesses exatos momentos, o sentimento da pessoa com relação ao consulente. A carta dos pássaros, do corte. Eu vejo que aqui, realmente, tem... Muitos não estão se falando, estão um pouco afastados, né? Porém, o desejo da transformação e da mudança é muito claro, tá? E tem essa energia aqui, tá? É o momento de decidir algo, de tomar atitudes. Momento de transmutação. A roda precisa girar. Parece que nada está claro, tudo está um pouco, né? E vocês estão, realmente, um pouco afastados. Porém, aqui fala de um amor muito lindo, de um amor de almas, de algo verdadeiro, tá? Algo bonito entre vocês. Mesmo que esse momento não esteja parecendo assim, o sentimento dessa pessoa é muito forte por você. O jogo encerra dizendo, eu te amo, tá? E aqui, não importa se hoje vocês estão se falando ou não. Isso tem retorno. É o desejo de vir até você. Tudo aquilo que está... Talvez a pessoa nunca diga, tal, virá à tona. Esse sentimento lindo irá fluir aí, tá? Vamos ver o que o Vladimir... Fluir, ele está fluindo. Será dito, né? Haverá aqui uma pessoa que não fala, que vai estar se declarando, falando dos sentimentos dele ou dela por você. Porque o que sente agora, nesse exato momento, é amor. E olha a carta de virada. Prosperidade. Amor incondicional. Amor profundo. Amor verdadeiro. A carta dos peixes é aquele amor que mexe com as emoções. Que fala da saudade, fala do prosperar, fala do viver em plenitude ao lado do outro, tá? Aqui, mais uma vez, confirma um corte entre vocês dois. Aliança. Vocês podem estar afastados, sim. Não sei qual a razão. Identifique-se com o seu momento. Porém, uma coisa certa. Aliança de vocês é de alma. E esse amor é muito profundo. Tá? A árvore, o sol. Olha que amor mais... Como você é luz pra essa pessoa. Sim. Vocês têm algo muito interessante. E sim. Muitos de vocês estão aí afastados por conta de inveja, de intriga, né? Hoje eu vou trazer o vídeo do sétimo raio solar, que é o da transmutação de todas as histórias. Eu vejo que muitos amores aqui estão intrigados com problemas por intercessão de terceiros, tá? Então, pra você, eu vou... Pra quebrar essa energia negativa, porque tem muito amor aqui, eu não vejo por que afastar. Eu vou trazer o benzimento. O quarto, o terceiro, quarto link, eu não sei qual deles, na descrição, será o link do benzimento. Pra que tudo fique bem. É um benzimento cigano, na força dos quatro elementos. Vou colocar aqui embaixo. Coração diz o seguinte. Olhe bem para dentro de você. Olhe porque você sente assim. Eu te amo. Olha que lindo. Não se sinta só. Eu te amo. Venha pra mim. Linda essa declaração, né? Então, nós vamos ao segundo deck, que é a rosa dos ventos. Se você gostou da tiragem, se identificou com a tiragem da cigana rosa dos ventos... Deixa... Não, com a cigana, perdão. Aqui é a cigana esmeralda. Se você se identificou com essa tiragem, né? Que houve aí... Se o teu relacionamento também repentinamente mudou, a pessoa ficou diferente... Então, aceita esse benzimento pra que tudo... Que essas energias malvadas, energias de inveja, de intriga, sejam tiradas do teu círculo, do teu entorno. Que você possa vir com a roda da fortuna girar mais rápido e aproveitar esses momentos. Porque existe muito amor da parte da pessoa, tá? Aqui é a rosa dos ventos, o segundo deck. Você que escolheu esse deck. A energia do mundo. Essa pessoa sente uma alegria, um poder incrível quando pensa em você. Parece que você desperta aquela vontade de viver. A pessoa se sente forte, empoderada. Se sente valorizada quando pensa em você, né? Ela sabe que você gosta, que você tem um carinho, uma admiração. E ela tem um certo orgulho, sabe? O ego também pesa um pouco. Porque você é aquela pessoa tão especial e está valorizando essa pessoa. Espiritualmente é um mundo... Olha! Um mundo portal. É um momento de grande transição, onde você está... Onde a pessoa também está desenvolvendo muito a espiritualidade dela. A carta do mundo fala que novos horizontes, conhecer novos... Novidades, né? Conhecer novas coisas, novas fés. Ter mais expectativa, né? O portal. Se abrir para novos conhecimentos. O mundo. Verdadeiros sentimentos de ser amado com relação a você hoje. O homem, a montanha, o navio, a âncora, uma mulher, um cachorro e uma chave. Olha, meu amor. Para você, eu vejo que alguém que vem de muito longe... Ou alguém que tem grandes barreiras. Entre você e uma pessoa com grandes barreiras. Ou de idade. Ou de crença limitante. Ou uma terceira pessoa. No caso de triângulo, quarteto. Ou então, algo quase... Para o teu ver, difícil de transcender. Difícil de vencer. Vem mudanças. Chegará um momento onde tudo estará seguro e salvo. Essa pessoa, o pensamento dela para você, o sentimento verdadeiro, é de querer ter um relacionamento para a vida toda. Essa pessoa quer essa mudança e quer estar ao teu lado. Essa pessoa é fiel aos teus sentimentos. É recíproca. Digamos que se você se pergunta, poxa, eu gosto tanto, será que ela ou ele também gosta de mim? Absolutamente sim. Tem aí um companheirismo de almas, tá? E aqui me mostra a chave. Tudo que... Como você está evoluindo. Você tem um portal. Você tem o poder de decidir o que é melhor para você. O livre-arbítrio é mais... Você tem mais acesso a ter mais livre-arbítrio, né? Então, aqui, a pessoa te vê como um mundo. Ela está evoluindo. Ela está aprendendo coisas novas. Você é muito importante no crescimento espiritual dessa pessoa, tá? E essa pessoa, entre vocês dois, provavelmente tem uma barreira. Às vezes, até crenças espirituais, crenças limitantes de outras formas, né? Poder social, idade, ou então distância, ou uma outra pessoa, alguma coisa. E muitas vezes, nós nem percebemos. Nós pensamos, poxa, ela é livre, ele é livre. Se diz que me ama, por que que não está comigo? Mas a gente não sabe o que vai dentro de cada ser humano. O ser humano é uma caixinha de surpresa. Como se diz por aí. Barriga de mulher grávida, cabeça de juiz e ser humano apaixonado, ninguém entende. Ou seja, cada um tem a sua. Então, a gente não sabe o que tem lá dentro, o que vive dentro dessa pessoa, tá? Mas e os sentimentos? Sentimento é recíproco. Exatamente o que você sente, essa pessoa também sente. Mas ou a pessoa é muito difícil, ou tem algo aí que impede ela de estar com você. Porque você representa muito pra ela. Você é a expectativa pra ela, tá? Olha, quanta luz você representa. O quanto você é importante pra essa pessoa. Não importa o que essa pessoa esteja passando, você parece que é a solução, a cura, o mundo, pra ele ou pra ela. Você faz com que essa pessoa se sinta jovem, alegre. Você é vida. E essa pessoa, vou te contar uma coisa. Aconteça o que acontecer entre vocês dois, o amor de vocês é inabalável. É estrutura. O chicote e a âncora. A âncora de novo. Existe uma atração de alma tão grande que mesmo que conscientemente você diz, não quero, não é pra mim, vou embora, o que pode estar acontecendo. Mas a pessoa não se desvencilia de você espiritualmente. É uma bênção de um portal. É o mundo. É tudo aquilo que você precisa, que ele ou ela precisam pra ser feliz. É algo espiritual. E aqui não tem nem muito livre-arbítrio. Dizem que a chave é o livre-arbítrio, mas aqui ela cai junto com a espiritualidade. Quem tem o livre-arbítrio aqui, meu bem, é a espiritualidade. Vocês dois, mesmo que vocês não fiquem juntos, sempre vai ter aquela doce lembrança. Mesmo que você case com um, ela case com... Enfim, cada um segue o seu caminho, vocês continuam ligados. Aqui é aquele caso típico que muitas vezes passam a ser... Se conhecem na juventude, passam... Cada um vai pra um lado, casa, tem filho, família e lá, numa determinada idade, o casamento não dá mais certo. Cada um se separam. Então, infelizmente, muitas vezes a vida lhe é aceifada e vocês se encontram e vão ser felizes, tá? Porque vocês estão literalmente predestinados, sem opção de escolha, sem livre-arbítrio. Aqui a espiritualidade já decidiu que quem vai viver essa história são vocês dois. Em algum momento, vocês vão viver isso. Um milagre. Um milagre está por acontecer nessa relação, nesse relacionamento ao qual nós nos referimos, tá? Um milagre que vem dos céus. O relacionamento de vocês está a ponto de se aprofundar. Olha que perfeito. Que Deus te abençoe e se você achou que o Vladimir e a Rosa dos Ventos... E aqui, mesmo aqueles que não viverem nesta vida, não tem problema, pois vão voltar e vão viver o que tiver que viver. E se você achou que Rosa dos Ventos e o Vladimir trouxeram uma linda mensagem pra você, deixa aí teu comentário, para que o canal seja visto cada vez mais e que possa crescer perante o YouTube. Que mais e mais pessoas possam ser privilegiadas em encontrar o nosso trabalho. Até pelas orações que nós trouxemos e os outros playlists aí. Anjos, arcanjos, setenta e dois nomes de Deus, coisas incríveis. É muito importante que mais e mais pessoas evoluam e cresçam no amor. Hoje é dia de sétimo raio solar. Para o segundo deck eu não recomendei nada, mas eu vou dizer algo pra vocês. Existe uma pequena oração mágica pra realizar todos os seus sonhos. Não é magia, é oração, tá? Pode fazer, vai ser o primeiro link da descrição. Vale pra todos os decks. E o benzimento pra reforçar também é bom. Todos os links estão aqui abaixo. Inclusive dos sete raios solar e uma do arcanjo, o Zadkiel, que é muito poderosa também, tá? Vamos lá. Quando essa pessoa... O que que vibra do lado de lá? Quando essa pessoa pensa em você... Perdão. Caiu a conexão porque alguém ligou. Essa pessoa, a energia do terceiro deck, que é a cigana do ouro, é a energia da lua, tá? A lua nos diz que é uma pessoa que sonha, que pensa em você, que cocria uma história de amor com relação a você. É uma verdadeira... Essa pessoa, ela pensa, sonha, vibra você, tá? Você faz milagres na vida dessa pessoa. Criatividade, amor infinito, enfim. Use a criatividade, cria a tua história e cocria a tua história. Essa pessoa faz isso. O momento espiritual de vocês dois é de sonhar o que vocês querem ser. De criar o que vocês querem ser. Olha que incrível essa imagem. É a imagem da carta 34. O que você quer melhorar? Você quer evoluir espiritualmente? Vocês querem melhorar financeiramente? Essa carta, ela dá todas essas possibilidades, tá? Junto com a energia da lua, cocriar. A cigana do ouro. A chave, o que você quer? Os sentimentos dessa pessoa estão abertos pra você. O que você quer? Aproveite. Crie. Essa pessoa está de alma aberta, de coração aberto. Sim. Absolutamente sim. Aqui tem amor. Aqui tem amor. Eu disse que tem amor. E então vem a chave do coração, a carta do coração. Amor de almas, cristão. Amor recíproco, verdadeiro. Crie, cocria, faça exercícios de lei da atração. Eu trago pra você uma pequena oração mágica para realizar todos os seus sonhos. É o primeiro link na descrição. Aproveite, crie e cocria. A vida de vocês está muito entreligada. Os caminhos estão abertos pra tudo isso. Existe muito amor. E ele é espiritual. É uma aliança espiritual. Então, aqui, não importa. Aqui as pessoas diriam, é um triângulo amoroso. Mas aparece no meio a carta da espiritualidade maior. Então, o significado não é triângulo. Pode ser que você vive um triângulo. Não faz mal. Não importa. O que importa é que você está ao meio de um contrato, no caminho de vocês, um grande contrato de amor, tá? Então, aqui, é quase impossível não dar certo. Tudo depende do que você cocria e como você cocria. Porque essa pessoa, ela sonha com você. Ela te idealiza. Ela te idolatra. Seria a carta dos peixes, tá? O anjo da prosperidade. Vamos lá. O que o Vladimir tem a dizer pra você. Ei, e você? Gostou dessa tiragem, hein? Gostou da Cigana do Ouro? Incrível, né? Incrível. Deixa aí o teu comentário pra ela te bem dizer. E que Deus te abençoe em tudo isso. Todos os teus sonhos. O maior deles que se realize. Às vezes, os encontros são difíceis. Tropeços existem. Barreiras também acontecem. Mas os nossos pensamentos, eles podem transformar tudo. Porque esse homem ou mulher é um amor de almas. E te ama. Crie e cocri. E o amor é a história que você mesmo cria pra você. Tudo na vida é a consequência dos teus pensamentos. E a ligação é espiritual. Exatamente. Na mesma posição, a carta 16. E quando é espiritual, é uma aliança pra sempre. Pra vida toda. Merece ou não merece a nossa gratidão? Vamos lá? Abrace-me. É através do seu abraço que eu preencho todas as peças do quebra-cabeça da minha vida. Abrace-me. Ai, que delícia. Que Deus abençoe a todos vocês. E que o povo cigano os bendiga. Tchau.